Meu amigo e minha amiga, se você clicou aqui pra ver uma rima que entrou na mente do adversário, você tá no lugar certo Eu já vou te dizendo logo, aqui é o canal Rimas Elaboradas, quem tá falando é TH, pra mais um vídeo pra você Além de tudo isso, você já vivenciou alguma vez? Lógico que não agora, porque a pandemia tá aí acabando com um negócio, né? Mas, quando você tá na batalha e você vê que a rima, mano, entrou na mente, o cara ficou nervoso, velho Ali é, nitidamente você consegue ver as ações e as reações Então, a gente separou pra vocês aí rimas que entraram na mente do adversário Muito obrigado pela sua presença e pelo like que você pode deixar pra gente E se você quiser receber um salve depois do like, você deixa um comentário pra gente poder mandar um salve pra você talvez no final do vídeo Tamo junto E aí É assim, ó A batalha do colisão é o melhor time do Brasil Passe esse cara no tio, pê Passe esse cara no tio E aí você grita bem alto tem gente que não ouviu Passe esse cara no tio, pê 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 Só pra quem tem close Que mó bom, é madoma Sabe e agora tu toma Ok Ele ganhou o primeiro round e já tava cagando coma Ok Depois falou de machigar, verso bom é abstrato Você machiga igual chiclete Eu sou o chiclete que gruda no teu sapato Essa é a ideia Agora eu tô sem sapato, agora eu tô jogando tu pra plateia Tive que buscar você pra poder pisar em cima de novo Ele é o cara da múmica, o cara da cena, o cara que rima com fé, tá bom? Ele está com a padéia, matou sete da padéia com chulé. Esse é o bicho, pode falar que a rima foi ingratada, mas quando eu tacar vocês tampou o nariz. Aê meu mano, tá ligado o que eu vou te dizer? Aí vocês, todo mundo tampou o nariz e começam a falar que vocês vão rimar que nem o Alê. Eu sou o irmão, Felipe, eu sou o inferi, porque que você está rimando assim. Pelo fim que você está mesmo, mas eu tô bobando no nariz. Eu rimando no dobro do conjol. O que tá subindo? O ver se é duradouro. Não tá subindo a derrota pelo nariz? O mano, então usa o anel soro. O meu mano sabe que fica na mágoa Né, o soro pro nariz desse tamanho vai ter que ser do tamanho de uma caixa d'água Sabe o que eu tô com o meu mano? Se liga meu mano que você é um trouxa Tem que procurar um bagulho pra botar no ouro que vai ficar roxo Então tá tranquilo, esse cara zoou e só paga, amigo Pro meu nariz uma caixa d'água Pro teu boné é uma lona de cinco 3, 2, 1 Não, tá chegando gritando Pode crer, pode crer Então já volto e me revolto No momento que eu vim pra te bater Cê pode ser Mohamed de Salah Mas essa porra não vai arrancar grito Tá nos meus pés, eu sou Moisés Virei o novo príncipe do Egito Príncipe do Egito Assim que cê se esperça Cê vai parar na espada que eu sou o príncipe da pérsia O martizinho te apaga Na verdade você é Egito Tá larico, tu é uma praga Ele não tem espada, ele tem uma daga Fica de exemplo Por isso se perdeu no momento As minhas palavras cravam na sua mente As suas vão com o vento E pelo visto cê tá atrasado Tá preso dentro das areias do tempo Pelo visto cê tá preso na globo e não é ocular O martizinho já chega te matando Com a minha bala eu vou acertar Já que eu parei de globo Bang fica louco Cê tá preso numa parabólica Cê falou de palavras ao vento O meu sentimento Energia eólica O que? Se tu fechar com o martizinho vai bater no sifri Pode ter certeza duta que eu vim pra amassar esse MC Quis rimar com o Marti Vai virar com a faixo Mas nem numa hidrelétrica eu vou por água poxa Você vai pra lona Hoje você entra em coma Na verdade eu sou o Robert Lewandowski Barcelona Sua esquerda tá marcada Sua direita tá quebrada Aí amigo Na moral você entrou no perigo Quebrei sua coluna Alguém traz uma maca MC Hoje eu vou causar seu fim Perdeu a linha Você é a Rafinha Aí vai buscar um Gatorade pra mim Você é uma chacota Ele é a dança do pombo Só que o Marti tá aqui nessa pista Cê não tá reconhecendo o bigodinho Pegue o pombo De que vigarinha Pode deixar que o Martizinho já tá fazendo a rima que é cabulosa Na verdade eu ando tão preciso no meu verso Cê não é o Penelope Minhas ideias charmosas Uau, essa foi incrível Você tava até mandando um flow legal Mas tá te faltando combustível Ele falou que é o Dick Vigarista O seu treinador vai jogar a toalha Então hoje você pode me chamar de Mantle Eu roubo o seu flow e fico com a medalha É medalha Mas o mínimo é um intercalo Tipo na trotada da Ferrari São cinco mil cavalos E todos estão dispostos a pisa no teu calo Por que pra te matar na treca eu não tenho dó Pode pegar todos seus cavalos de troia Que você vai sair na sua eguinha Pocotó E mais em três, dois, um, dois, três, dois Escutei todo o verso que cê mandou Por isso que dessa final é você que vai sair Até porque você citou a Estoncena Se cita outro piloto Você não é tão bom assim Aê Sinto assim eu vou avante Calma, calma, não seja arrogante Mas daquele jeito o pistário é minha laia Na aguinha, Pocotó Mete o pé, hoje eu vou pisar na lacraia Fica perfeito Falou tanta merda ainda Usou o meu verso É foda essa parada Agora sem atura Eu sou a lacraia improvisado em jogo de cintura Uou구요 É jogo de cintura Fistalha literatura O Zed não tem gordura Na sua vida eu dou um pause Valeu jogo de cintura Segura o Eve Agora assiste o preto Te dando aula de bal duty e o batalha e o batalha Limo ele digestive tudo é que crê Vem comigo que nessa eu to na trilha ou eu posso ser oitava paga mas quando eu to rimando eu sou oitava maravilha você se está ligado que cristal é prece Zed não é cash valeu Alice o Zed acabou de abalar teu alicerce causa essa rima pra não dizer o contrário Olha só, já pode, então fica com a sua maravilha Que na final eu tô trazendo a desgraça dessa noite A trancheira que você enfrenta, que você nunca argumenta Arrimeu Pins, é engraçado que eu sou Alice Você tem uma maravilha, então eu tenho um país Essa que foi, é manjá, mas deixa eu falar Rimá não é manjada, nunca tem atrasada Agora desinvolvendo, você é um mar Eu sou a Índia, observando os portugãs E hoje não vai passar nem fudendo Cadê sua pra caralho? Eu tô tranquilão e já assemelho Polícia, eu vou avante, parece o bandeirante Querendo minha terra em troca de um espelho Cês sabem muito bem que eu já vou além Quanto prestando, mano, é isso que convém Cês acham que vai ganhar nem Eu tô na porta de saída pra te espocar também Aê parceiro, esse daqui quer o Fri Aê parceiro, esse daqui quer o Fri Já aproveitou que perdeu e não entra mais aqui Cê quer meter o louco? Aqui na função E vir meu de novo, cadê o maior campeão Realmente, agora você sabe que eu não tenho zelo Você perdeu por cante, cê perdeu por não Você sabe, essa dupla é o seu pesadelo Agora cê falou que ele é o maior campeão Eu vou te explicar Maior da aldeia e do coliseu Faz um favor, se põe no seu lugar O maior que não sei quem É um comédia por filme de ação Por isso que você sempre perde pro prado E fica na frustração Você vai tirar o moleque do palco Vou ficar aqui fora, já era Pode ficar com o ringue pra você Quem é galera sempre é galera Se acostuma Seu nome não tá valendo mais porra nenhuma Aê, essa aqui é a levada Vai embora os dois pra mamãe Se não aguenta levar porrada Pera, você não é nobre Essa sua rima não foi rica Ela foi pobre Cante não vale nada Tá de deboche Cê não vale mais nada Desde que chupou o pau do Oroche E mais em 3, 2, 1 E aí, é o Mikezinho da decorada Ah, é o que dá brecha na batalha Era pra eu ser reconhecido Pelo meu trampo na rua Invejoso não vê mérito Invejoso só vê falha Mas é a única coisa que você faz na batalha Amigo, cê não tá pronto pra fajar de casa Ô Bob, pega seu filho e leva pra casa A gente vai mandar um salve pra vocês aqui, ó Porque a gente é assim, véi A gente só não faz mais porque é meio chato Mas se deixasse mesmo a gente mandava rima e salve até amanhã Cê acha que o primeiro cara que eu vou mandar um salve aqui não é o Luan? Ah, não Cê tá doido aqui? A gente tá muito bem A gente nunca fica foito Logo depois do Luan O salve que eu vou mandar é do Biscoito Não sei se é carioca, né? Mas os cariocas, isso aí não tá de brincadeira Eles falam que não é bolacha Mas o importante é mandar um salve pro Matheus Pereira Então muito obrigado aí, quebrada Nós tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado